Muito boa noite para você que chega aqui no meu canal Cairo Jardim, sejam bem-vindos a mais um Rapidinhas da Fofoca com várias fofoquinhas em poucos minutos para você ficar super bem informado, super bem informada de tudo que acontece no mundo dos reality shows do Brasil. Olha só, seguinte hein, quero agradecer primeiro a todo mundo que estava na live comigo aqui mais cedo, fizemos uma live aí muito legal, agradeço sempre a participação da galera que me segue aqui e é inscrito no canal Cairo Jardim, então se você ainda não é inscrito, já para tudo, se inscreve, vem fazer parte da família Cairo Jardim. É o seguinte, assuntos deste Rapidinhas da Fofoca, Felipe Prior pode receber um cachê mais alto da história para entrar na Fazenda? É, surgiu uma notícia hoje falando sobre isso, vou comentar também, a Fazenda que ainda tem uma indefinição da Record se vai acontecer ou não? Vamos aqui mostrar novidades sobre o reality, será que ele vai acontecer? Sim ou não? Tem também a Rafa Kalman que sonha em ser atriz e o Pyong surpreendendo a todos dizendo que quer sim voltar a participar de um reality. Acompanhe comigo essa notícia agora! ex-BBB Pyong Lee rejeita a Fazenda e diz que quer vaga no próximo Power Couple. Pois é, Power Couple, programa esse da Record que não vai ter esse ano, mas provavelmente deve voltar a grade da programação da emissora no ano que vem. Programa esse que eu tive a oportunidade de participar e ser campeão junto com a Nayara da segunda edição. Muito legal o reality Power Couple. Após participar do BBB, Pyong revelou que gostaria de estar na próxima temporada do Power Couple Brasil da Record. Em entrevista ao youtuber Matheus Massafera, o hipnólogo contou que já conversou com a sua mulher, a influenciadora Sam Lee, sobre a nova competição. Os dois descartaram uma vaga na Fazenda. Agora, no momento, provavelmente eu não toparia entrar em outro reality. Inclusive, a Sam já falou comigo e a gente queria participar do Power Couple, disse o Pyong. E aí, você gostaria de assistir Pyong Lee e sua esposa no Power Couple do ano que vem, já que esse ano não vai ter? Diga pra mim aí nos comentários, sim ou não? Bom, por falar em ex-BBB, Rafa Kalimann revela desejo de seguir na TV e como atriz, meu povo. Pois é, eu falei já alguns dias atrás que o Babu teve o contrato renovado com a Globo. Disseram também que a Globo renovou e aí não sei por quanto tempo, porque às vezes a Globo pode renovar o contrato só por alguns meses pra pessoa não dar entrevista pra outros canais, nem participar de outros programas, né? Mesmo nessa época que a gente vive hoje. Mas disseram também que a Rafa, a Manu e a Thelma tinham renovado também o contrato com a Globo. Pelo menos por algum tempo, tá? O Babu já confirmou isso, inclusive, nas redes sociais. E a Rafa Kalimann está entusiasmada com novas possibilidades de trabalho. A vice-campeã do BBB20 revelou durante uma entrevista que tem intenção de retomar as aulas de teatro e tentar uma oportunidade da TV. Enquanto os projetos não deslancham, ela segue produzindo conteúdo para a internet. Ela disse o seguinte, estou tentando fazer conteúdo para várias plataformas, porque todas me ajudaram muito. É uma forma de retribuir todo o apoio que eu tive. Há quem diga, a Rafa está em todos os lugares. Quero muito ir também para a TV e para o teatro, investir nisso depois que esta pandemia passar. Então tá aí a Rafa admitindo que quer sim ser atriz. Eu que cheguei a falar aqui no canal Cairo Jardim sobre essa possibilidade, disse inclusive que se ela tiver o contrato estendido por muito tempo, a ponto de voltarem gravações e próximas produções da Globo. Claro, não tem nada certo. Ela disse que quer estudar ainda, mas eu disse que ela tem sim perfil, um perfil que hoje pode ser aproveitado pelas emissoras. Porque cada dia mais as emissoras procuram pessoas que sejam muito influentes também nas redes sociais. Isso é o exemplo da Ana Clara do BBB, que se tornou repórter dentro da Globo, participou do video show, fez participação em todos os vídeos aí, ou quase todos, do Rede BBB. Nesse ano, a Fernanda Queola, a Vivian Amorim, também ex-BBB, que participa de programas na casa, na Rede Globo, que são ex-BBBs, que também têm muita influência nas redes sociais, participando ali da emissora, seja como atriz, seja como apresentadora ou até mesmo como repórter. Mas a Rafa quer ser atriz, tá certo? Vamos lá. Ainda sobre o BBB, a Thelma deu uma entrevista dizendo que o único arrependimento que ela teve dentro da casa foi a briga com a Fly. Pois é, a Thelma disse que a briga com a Fly, aquela gritaria, que a gente ficou dez minutos gritando uma com a outra e rodando. Pontualmente nesse dia com ela, se eu tivesse baixado o tom, talvez ela também tivesse baixado, apesar de ser explosiva. A gente não precisava concordar em tudo no jogo, mas de repente não precisava ficar gritando e gritando sem chegar a algum lugar. A Thelma também disse que não se arrepende da briga que teve com o Lucas. A briga com a Fly, ela se arrepende, que as duas podiam ter durado menos essa briga, né? Como ela disse, poderia ter baixado o tom. Mas com o Lucas, zero estalecas, ela não se arrepende. Não, tá certo? Foi o que a Thelma falou. Agora vamos lá, galera. Notícias da Fazenda. Falei aqui no começo do vídeo, até botei aqui, uma notícia que saiu hoje, que o Prior poderia ter um dos maiores cachês da história do BBB. O Prior é convidado para a Fazenda e pode ser o cachê mais caro da história. Bom, essa notícia saiu em alguns Instagrams que cobrem a Fazenda. Inclusive, a Record, como eu já falei, inclusive na live hoje mais cedo, não sabe ainda, pelo que parece, a Record está em dúvida sobre o que fazer. Se vai ter Fazenda realmente em agosto, se vai ser em setembro, se vai ser mais curta, se vai ser mais longa, se vai ter depois em outubro. A Record parece que está em dúvida, tá? Saiu uma matéria, inclusive, no Instagram, Portal Peões, que eu super indico. É um dos Instagrams que eu faço questão de acompanhar, tá? Não sei nem se o dono do Instagram sabe, mas hoje eu desabafei quanto a alguns Instagrams que eu estou chateado aí, que andam influenciando a galera, umas coisas que eu não concordo. Mas eu vou também trazer aqui direto alguns Instagrams bacanas que eu faço questão de acompanhar. Portal Peões é um Instagram que cobre só a Fazenda. E colocou lá hoje que o Rodrigo Carelli estuda mudanças no formato de A Fazenda 12. Depois do grande sucesso do Big Brother Brasil 20, o diretor do Reátil Rural, Rodrigo Carelli, está estudando mudanças no formato da Fazenda 12. Tudo indica que a tal Fazenda Raiz, que todos elogiam até hoje, pode voltar com tudo, com participantes que ninguém nem imagina. Bom, o que é que eu posso interpretar dessas notícias? Primeiro, que o Carelli, sim, quer fazer a Fazenda. Eu não acredito que a equipe não queira produzir o reality, não. Eles estão, claro, com um certo receio de tudo que acontece no mundo, quando é que pode começar, como vai ser. E até pela forma do que o Carelli está estudando mudanças, pode ser um formato mais curto, pode ser um formato diferente, mas eu acredito que eles queiram fazer. A Record só está com medo de não ter tempo de produzir, porque não pode, talvez, nesse momento, encontrar as pessoas da produção. E como eu falei, a Fazenda demanda uma grande produção para ir ao ar. Quanto à notícia do Felipe Prior, Prior é convidado à Fazenda e pode ser um dos cachês mais altos da história. Bom, é o seguinte, tá? Sobre essa notícia. O Prior falou há poucos dias que não foi convidado ainda para a Fazenda. Vou colocar aqui ele falando daqui a pouco. Só para vocês terem noção, o maior cachê da Fazenda, pelo que especulam, tá? Os cachês maiores da Fazenda teriam sido pagos à ex-BBB Ana Paula Renaud, né? De 250 a 300 mil reais, o pessoal especula que ela tenha ganho para entrar na Fazenda. Eu não sei se foi isso tudo, tá? Isso são especulações da internet. E Ariane Almeida, que recebeu em torno de 100 a 150 mil reais, assim como o Marcos Harte. Vai ter todos, por acaso, ex-Big Brothers para participar da Fazenda. Então, por isso, até que trouxeram Prior é convidado para a Fazenda e pode ser o cachê mais história, mais caro da história. Eu acredito, em relação ao cachê, que pode ser um cachê alto, sim. E também acredito que pode, sim, ser um dos mais altos da história. Tem fundamento essa notícia. O que eu não sei e eu não acredito é que ele já tenha sido convidado. Até porque ele disse e falou sobre isso. Acompanhe. Num vídeo que ele colocou stories ou uma live respondendo perguntas, há poucos dias atrás ele respondeu sobre essa pergunta. Acompanhe. Pessoal, tem um monte de time perguntando isso. Cara, ninguém entrou em contato comigo. Sobre a Fazenda. Não tenho convite nenhum. Toda especulação que está saindo aí na mídia. Eu só fico dando risada e falando, caraca, eu devo estar? Porque eu não sei, ninguém me chamou até agora. E eu estou curtindo o momento com a minha família. Isso que é mais importante. Então, está aí o Prior falando, tá? Que ninguém entrou em contato com ele ainda. Não recebeu convite nenhum, tá? Geralmente, a essa altura, até pelo ritmo normal, tá? Se a Fazenda fosse entrar no ar realmente em setembro, ó, a gente está no mês de maio. Maio, junho, julho, agosto, setembro. Eu, quando eu entrei com a Nayara no Power Cup, a gente foi convidado um mês antes. Não tem, acho que não foi nem um mês. Mas não de entrar no ar, mas da gente ir para casa, efetivamente, porque o Power Cup que nós participamos, ele era gravado e depois ele foi ao ar. Ele foi gravado de janeiro a abril, se eu não me engano, e logo que acabou as gravações, menos a final, que a final foi ao vivo, ele entrou no ar logo em seguida. E a gente foi convidado, se a gente entrou em janeiro, a gente deve ter sido convidado em dezembro. Eu não lembro se foi, não foi muito tempo antes, não. E a Fazenda, ela segue um ritual também parecido. Geralmente, as pessoas são convidadas dois meses, três meses antes até, mas geralmente os contratos fechados mesmo deixam para ser fechados aí e oficializados aí um mês, um mês e pouco antes. Pelo que eu acredito, até pelo que aconteceu conosco. E aí eu posso falar que a gente teve um convite aí um mês, um mês e meio antes, no máximo, de começar a gravar o Power Cup. Então, Filipe Prior disse que não foi convidado ainda, ele deve sim estar sendo cogitado e provavelmente, até pelo histórico dos últimos BBBs, receber, caso decida ir para o reality e caso o reality realmente ocorra, um dos maiores cachês da história. Se a Ana Paula Renault recebeu entre 250 a 300 mil e a Ariane e o Marcos Harter receberam entre 150 mil, 100 a 150 mil, não deve fugir muito do cachê do Prior, não. Pelo sucesso todo que ele fez no BBB. Mas, segundo ele, ainda não foi convidado, tá certo? Galerinha, esse foi um Rapidinhas da Fofoca especial aí com ex-BBBs e também falando sobre a Fazenda. Vocês já sabem, até quem participou na live comigo mais cedo, que amanhã, se não tiver Rapidinhas da Fofoca, eu faço live, se não, eu faço outro assunto, enfim. Mas, aqui no canal, eu quero sempre estar com vocês falando de conteúdos de qualidade, tá? Então, se inscreve aqui, deixa aquele like de qualidade e deixa para mim nos comentários se você gostaria, sim ou não, de ver o Prior na Fazenda, tá certo? Meu povo, qualquer hora, eu volto com mais Rapidinhas da Fofoca e outros conteúdos aqui no canal Cairo Jardim. Beijos, família! Maratone o canal que eu deixo sempre vídeos aqui e se inscrevam naquela bolinha azul que você já sabe que eu deixo aqui para você clicar e se inscrever no canal Cairo Jardim.